Quando se fala em FPS, o jogo de tiro em primeira pessoa no Nintendo 64, o primeiro jogo que vem à mente é GoldenEye 007, principalmente pelo seu pioneirismo. Foi a primeira vez de fato que um jogo de tiro em primeira pessoa teve uma jogabilidade ótima num console de mesa. No entanto, tem um jogo que melhorou tudo que GoldenEye já havia feito, esse jogo aqui, Perfect Dark, tanto que é considerado por muita gente o sucessor de GoldenEye 007. Mas se é um sucessor, não tinha que ser um outro jogo do Agente 007? Um game que trouxe uma das personagens femininas mais marcantes do Nintendo 64, Joana Dark. Mas de onde vieram as inspirações dessa personagem? Os gráficos foram melhorados com a mesma engine, só que essa engine foi turbinada. Um dos poucos jogos a ter sangue de verdade nos consoles da Nintendo. Sangue que chega a manchar as paredes, e da mesma forma os tiros perfuram essas paredes. Só que de onde saiu todo esse poder gráfico? É isso que a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje e muito mais. Então, bora! A Males que vem para o bem. Não há dúvidas que GoldenEye 007, jogo lançado para o Nintendo 64, é um dos títulos mais importantes da década de 1990. Especialmente pela popularização dos chamados First Person Shooters, ou FPS, nos consoles caseiros. Devido às inovações trazidas ao gênero como um todo. Como já comentamos num vídeo aqui no canal. GoldenEye 007 acabou influenciando diversos outros games desse segmento. Pois além de ser aclamado pela crítica, foi um dos games mais vendidos do console de quinta geração da Nintendo. Ou seja, era óbvio que viria por aí uma continuação, que seria desenvolvida pela própria Rare. Equipe responsável pela obra original. Tanto que, assim que elogiada a adaptação do filme 007 contra GoldenEye, filme de 1995, foi lançado para os videogames. A Nintendo tratou de correr atrás da MGM, produtora que detinha os direitos da franquia, para fechar um novo acordo. E igualmente adaptar 007 O Amanhã Nunca Morre. Filme que foi lançado em 1997, que era uma sequência direta de GoldenEye. Infelizmente, ou felizmente, depois eu explico, isto não foi possível. Já que a poderosa Electronic Arts entrou na briga, para também adaptar o filme para os games. E como vocês sabem, dinheiro nessas horas sempre fala mais alto. E a EA ganhou a disputa. Para completar, 007 Tomorrow Never Die, foi lançado em 1999 para o Playstation. O console rival da Sony. E agora com o estilo third-person shooter, nem sequer chegou perto do feito alcançado por GoldenEye. Que vendeu ao todo, mais de 8 milhões de cópias. Enquanto Tomorrow Never Dies, suou para chegar nas 300 mil unidades no Reino Unido. Local onde a marca 007 foi criada, e é a mais consumida. Sem falar da recepção da imprensa especializada. Que em sua maioria, deram notas médias ou baixas. Sendo considerado um game medíocre pelo consenso. E agora vem o porquê do felizmente, que eu citei anteriormente. Já que diante de toda essa situação complicada. A Nintendo e principalmente a Rare, precisavam trazer para os jogadores. Pelo menos uma experiência semelhante àquela de GoldenEye 007. No entanto, foram ainda mais longe. Decidiram criar uma história do zero. E elaborar cenários e situações mais incríveis que as do jogo anterior. Além de melhorá-lo em todos os aspectos técnicos. Foi aí que nasceu mais um clássico do Nintendo 64. O chocante Perfect Dark. Que saiu bem no final da quinta geração. Em maio de 2000. Isso na América do Norte. E em junho do mesmo ano na Europa. Claramente uma espécie de sucessor espiritual de GoldenEye 007. Por sua jogabilidade semelhante. E também por utilizar o mesmo motor gráfico. Aliás, o jogo foi dirigido pelo próprio Martin Hollies. Diretor de GoldenEye 007. Bom, pelo menos nos primeiros meses. Pois ele optou por não renovar o contrato com a Hair. Para dar seguimento a ideias pessoais. E montar a sua própria empresa. E aqui cabe um adendo bacana sobre Hollies. Quando na época que a EA estava para começar o desenvolvimento. De 007 Tomorrow Never Dies. Ele e sua equipe. Foram chamados para comandar esse novo projeto. O designer sem pensar muito a respeito. Recusou a proposta educadamente. E alegou que estavam muito cansados daquele mundo de James Bond. Após passarem anos fazendo GoldenEye. E que seu próximo jogo seria algo completamente diferente de tudo aquilo. O que como sabemos agora. Não foi exatamente esse o caso. Já que Hollies e os demais parceiros da Hair. Iniciaram imediatamente a produção de Perfect Dark. A evolução de um clássico. Sim. Mudar os ares em relação a todo o universo do Agente 007. E criar novas ideias. Deu uma refrescada na mente de toda a equipe. Até porque o novo jogo. Seria uma marca própria. De cada uma dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo. Muitas ferramentas e ideias. Foram reproduzidas novamente. E antes de chegarem no nome Perfect Dark. Chamaram o projeto de Covert Ops. E depois de Alien Intelligence. Por sinal a escolha da palavra Dark. Surgiu pelo próprio grupo. Querer passar uma ideia de que o jogo teria um foco mais sombrio. Principalmente na arte de matar os inimigos. Uma curiosidade. É que o símbolo da barra dupla presente no logotipo do jogo. Que pode ser conferido nas capas originais. Que saíram para o Nintendo 64. Foi inspirado na forma da escrita japonesa. Tanto que até a gramática duvidosa da frase Perfect Dark. Possui uma alusão direta. A afeição que Howles tinha pela forma como os japoneses. Até hoje. Usam ao seu modo. As palavras da língua inglesa. Ele sempre achou que isso tinha muito estilo. Perfect Dark. É um jogo que tem como temática. A ficção científica. Primeiro por querer se distanciar daquele conceito do 007. Depois pelo enorme interesse dos desenvolvedores. Fanáticos pelo gênero. O próprio Martin Howles. Fala que tomou de referência. Diversas obras do estilo. Como por exemplo. O fantástico mangá Ghost in the Shell. Os quadrinhos da heroína mais B10 da Marvel. A sensual Electra. A clássica série de TV arquivo X. E como é de costume na maioria dos sci-fis modernos. A obra-prima Blade Runner. Filme dirigido por Ridley Scott. Que adaptou o livro do conceituado autor. Philip K. Dick. Pegando emprestado de lá. Ideias para os cenários. E os personagens. Howles fala que ele. E o designer David Doak. Projetaram diversos locais. Para soarem impressionantes. E arquitetônicos. E que mesmo seguindo os modelos. Dos cenários de GoldenEye. Se encaixariam dentro de uma distopia a parte. Tanto que toda a concepção do universo. Veio primeiro. Como as raças das espécies. E a idealização dos lugares. E o enredo sendo criado pelo próprio Doak. Para que tudo saísse bem. Esses novos cenários. Deram aos designers. Um controle total dos ambientes. A exemplo do primeiro estágio. Que se passa num arranha-céu. Que o artista principal do game. Carl Hilton. Sempre quis construir. Prédio esse que possui elementos realistas. Como escadas de serviço. E uma área exterior. Que podem ser exploradas. E embora o jogo possua todo esse universo. Tem como protagonista uma agente espiã. Bem ao estilo James Bond. A equipe na verdade. Queria expandir a mecânica furtiva do jogo anterior. Isso porque. Depois do lançamento de Metal Gear Solid. De 1998. O conceito de stealth. Ganhou novas possibilidades. E eles precisavam agora. Juntar as coisas de outra maneira. A força feminina. E falando em protagonista. A decisão de colocar uma mulher. Para ser a personagem central. Partiu muito do que Roles acreditava na época. Que era preciso ter mais jogos. Estrelados por figuras femininas. Onde ele diz. Abre aspas. Tendo acabado de fazer um jogo estrelado por um homem. Parecia lógico para mim. Criar algo em torno de uma mulher. Fecha aspas. Nessa época. Tínhamos apenas destaques femininos nos games. A Samus Aran de Metroid. E a Lara Croft de Tomb Raider. Seguindo então essa lógica. A equipe criou Joana Dark. Que foi baseada em diversas heroínas fictícias. Como Kim Kimberly. Da trilogia de games Silicon Dreams. E a agente espiã X-27. Do filme Dishonored. A também agente do FBI. Dan Scully. De Arquivo X. E principalmente. A Femme Fatale. Do filme francês Nikita. Aliás. O próprio nome Joana Dark. Foi inspirado na heroína francesa. De mesmo nome. Como já destacamos. O game possui também. Uma grande influência de Ghost in the Shell. É evidente que tomaram como menção. Muitos dos movimentos. E estilos da protagonista do mangá. O nome da empresa do jogo. A Data Dine. Também foi retirada de uma obra literária. Inspirado por Yo-Yo Dine. Do livro O Leilão do Lote 49. De Thomas Pichon. No modo de dificuldade counter-operative. A ideia do adversário poder assumir o controle de outro oponente. Foi inspirada no filme Matrix. Onde os agentes Smith. Podem reaparecer como outra pessoa. No programa de realidade simulada. Um racha inesperado. Quando a produção de Perfect Dark. Estava prestes a ser iniciada. Os desenvolvedores atualizaram a engine de GoldenEye 007. Com novos recursos e melhorias gráficas. Com uma possibilidade de ter iluminação em tempo real. E suporte para cenários ainda maiores. Com texturas mais definidas. De acordo com a própria Rare. 30% do motor gráfico original permaneceu nesse jogo. Especialmente a estrutura básica. Para construir os cenários e animar os personagens. Um novo sistema de movimentação foi elaborado do zero. Outras melhorias inclusas. Foram a possibilidade de criar melhores efeitos de quebra de vidros. Que permitiram aos jogadores. Atirar em objetos como garrafas. Janelas e painéis. A inteligência artificial foi melhorada. Para que os adversários pudessem avaliar as ameaças. Para assim trabalhar em equipe e se comunicar. Os oponentes tinham a habilidade de sacar uma arma secundária. Quando estavam desarmados. Como diziam que queriam ser sombrios. Pelo próprio título. Os gritos de morte. E os efeitos de sangue. Estão muito mais impressionantes. Permitindo que os tiros quando acertados. Manchem as paredes com o sangue dos inimigos. Um fato importante a se destacar. É que durante os primeiros 14 meses. Que Martin Hollis esteve envolvido com Perfect Dark. Muita gente no estúdio. Considerava o resultado um tanto insatisfatório. Ele mesmo explica. Abre aspas. Cada um de nós. Estava pedindo mais do que o outro poderia dar. Essa situação terminou com a minha partida. E com profundo pesar de não poder ver Perfect Dark. Completo como queria. Fecha aspas. A decisão que o próprio Hollis tomou de sair do projeto. Veio depois que seu contrato de 4 anos com a Hair. Estava prestes a expirar. E ele optou por não renovar. Pouco depois de sua saída. Em setembro de 1998. Quatro membros da equipe inicial. David Doak. Carl Hilton. Steve Ellis. E o compositor. Graham Norgate. Também deixaram a Hair. Em parte por estarem igualmente incomodados. Com o ambiente de trabalho. Mas principalmente para formar. A Free Radical Design. Que depois se tornaria a incrível Crytek. Essa debandada. Resultou em uma perda de metade da força de trabalho. O que levou a Hair. A contratar mais pessoas. Para a equipe remanescente. Que eventualmente se tornou. Pasmem. Três vezes maior. Que a de GoldenEye 007. O programador. Mark Edmonds. Foi promovido a líder. Por causa do seu conhecimento. Da engine do jogo. E embora quase toda a história. E ideias tenham sido mantidas intactas. O novo grupo contribuiu tanto para o desenvolvimento. Que esse movimento foi encarado como um novo começo. A equipe trabalhava em um ambiente isolado e livre. Não tinha gerente de produção. Agenda fixa. Reuniões. Pressão comercial. Ou qualquer tipo de prazo. De acordo com o artista Brett Jones. Abre aspas. As pessoas simplesmente faziam. O que achavam legais. E que funcionariam. Fecha aspas. Superando os limites. Empolgados em tornar Perfect Dark. O jogo mais bonito do Nintendo 64. E talvez da geração. Conforme os desenvolvedores. Continuavam adicionando recursos. A produção acabou usando toda a memória extra. Em seus consoles de depuração. E se tornou grande demais. Para caber nos 4 megas de RAM. Que eram o padrão do console da Nintendo. Como os programadores não conseguiram otimizar o jogo. Para ele rodar bem com isso. Decidiram fazer uso do expansion pack. Que aumentava a RAM do Nintendo 64. De 4 mega para 8 mega. Era necessário o uso do expansion pack. Para acessar a campanha principal. E a maioria dos recursos multiplayer. Mas existe um pequeno número de formas de jogo. No modo death match. Sem que o dispositivo seja necessário. Sim. Cerca de 35% do game. Pode ser jogado sem o expansion pack. Conforme visto no próprio manual de instruções. O acessório também permite. Que Perfect Dark. Seja opcionalmente jogado no modo 480i. Resolução um pouco maior. Que a natural do console. Grant Kirkhope. Compôs a trilha sonora quase que inteiramente. Substituindo Norgate após a sua saída. Escrever músicas de ficção científica. Foi uma experiência nova para Kirkhope. Que havia trabalhado em Banjo-Kazooie. E outros jogos de plataforma da época. Enquanto se inspirava em Blade Runner. E no tema de arquivo X. Kirkhope também reutilizou. Grande parte do trabalho inacabado do próprio Norgate. De acordo com ele. Abre aspas. Norgate criou várias amostras na parte de sonorização. Eu adicionei outras. Claro. Mas muitos dos ruídos estranhos de ficção científica. Vieram dele. Fecha aspas. Uma das poucas contribuições de Norgate na versão final. Foi o tema do primeiro estágio. Perfect Dark de maneira inédita para a época. Suporta o formato de tela widescreen. E tem double surround. Apresentando dublagem para todos os diálogos nas cutscenes. Por sinal. A Nintendo queria que uma atriz famosa americana. Dublasse Joanna Dark. Mas não conseguiram fechar com ninguém. De modo que a compositora. Evelyn Fisher. Foi escolhida para dublar a personagem. Lembrando. Perfect Dark. Apresenta um total de 45 minutos de cutscenes dubladas. Ficção científica de qualidade. Sem revelar muito a respeito. Para ninguém tomar spoiler. O enredo se passa em 2023. Onde acontece uma guerra entre duas raças alienígenas. Os Mayans e os Skiddar. Os Mayans são parecidos com ETs. Já os Skiddar são seres reptilianos. Que se disfarçam como humanos. Para conseguir se infiltrar na sociedade que vive na Terra. Por falar na Terra. Nosso planeta também está sendo o palco de um duelo entre duas facções. O Instituto Carrington. Fundado por Daniel Carrington. Que é um centro de pesquisa e desenvolvimento. E possui um grupo secreto de espionagem. E luta contra a Data Dine. Data Dine. Que é uma corporação comandada por Cassandra de Vires. Que foi contratada pelo governo. Para providenciar material bélico. Por sinal Cassandra. Tem acordo secreto com os próprios aliens Skiddar. Que pedem para a Data Dine. Criar uma inteligência artificial. Para burlar os códigos de uma nave alienígena. Que foi afundada no oceano. Em troca os Skiddar. Forneceriam tecnologias avançadas. Para que a empresa lute contra o Instituto Carrington. Nós controlamos justamente uma agente da Carrington. Joana Dark. Que por executar perfeitamente suas missões. Ganha o apelido de Perfect Dark. Joana que é enviada para resgatar a doutora Carol. Cientista que está no próprio edifício da Data Dine. No entanto ao chegar no local. Ela descobre que Carol. É na verdade uma inteligência artificial. Que se desligou da Data Dine. Ao descobrir que a companhia. Estava indo de encontro. A questões básicas. Do que é certo e errado. Após isso. Temos alguns desdobramentos. E visitamos diversos outros cenários. A história tem momentos incríveis. E um final que eu vou falar para vocês. É revelador. Estando muito à frente de várias produções da época. E eu vou te falar. É impossível não se empolgar com toda essa aventura. Um jogo que prometeu e cumpriu. Por volta da metade de 1998. Começaram os rumores. Até por informações internas descobertas. Que a Hera anunciaria na E3 daquele ano. O sucessor de GoldenEye 007. Sendo este o principal jogo mostrado na conferência da Nintendo. O jogo foi planejado para ser lançado no verão de 1999. Logo depois ficou para dezembro desse mesmo ano. Até sair em maio de 2000. Perfect Dark foi acompanhado de perto pela imprensa. Como a revista oficial da Nintendo. Prevendo que ele seria o melhor jogo de tiro do século. Uma versão inicial do game. Apareceu na European Computer Trade Show. Em setembro de 1998. E aumentou ainda mais o hype. A revista N64. Descreveu o gameplay divulgado. Abre aspas. O tipo de atenção aos detalhes. Deixaram todos que viram o vídeo. Babando. Fecha aspas. Por sinal. Uma versão mais completa. Foi apresentada na E3 de 1999. Que mostrava a compatibilidade do jogo. Com o Game Boy Camera. Anunciada nesse mesmo evento. Fizeram uma campanha de marketing tão legal. Que criaram até um site fake da empresa do jogo. A Datadine. Quando enfim foi lançado. Perfect Dark. Foi o segundo jogo mais vendido do mês de maio do ano de 2000. Isso na América do Norte. Ficando atrás somente de Pokémon Trade Card Game. O lançamento aqui no Japão também foi bom. Totalizando 35 mil unidades vendidas na sua primeira semana. Perfect Dark. Se juntou a seleção de jogos. Chamada Player's Choice. Jogos selecionados pela Nintendo. Em cada mês. No caso de Perfect Dark. Foi a escolha da Big N em dezembro. O game foi relativamente bem durante a temporada de férias. Alcançando a 23ª posição. Na tabela de todos os gêneros. Em março de 2003. Perfect Dark. Já somava um total de 1 milhão e 300 mil cópias vendidas nos Estados Unidos. E 77 mil no Japão. Em uma entrevista concedida a Eurogamer. Em 2011. O designer do game. Chris Chilston. Revelou que as vendas vitalícias de Perfect Dark. Chegaram a 3 milhões e 200 mil unidades. No que se refere a recepção da crítica. Os aspectos mais elogiados de Perfect Dark. Foram seus gráficos. A inteligência artificial. E principalmente. As muitas possibilidades do modo multiplayer. A GameSpot. Por exemplo. Afirmou que. Abre aspas. Como um jogo de tiro em primeira pessoa. Perfect Dark. É incomparável. Fecha aspas. Enquanto Matt Kassamassina. Jornalista da IGN. Destacou que a variedade de recursos. Diferenciava o jogo dos demais. Da mesma maneira. A revista N64. Descreveu Perfect Dark. Como algo assustadoramente enorme. Afirmando que o game. Pega aquilo que tornou GoldenEye 007. Um dos jogos favoritos do gênero. E torna tudo muito mais épico. Melhor. E com mais interação. A revista Edge. Também falou na época. Que embora o jogo não seja tão revolucionário. Quanto seu antecessor. Refina sua jogabilidade fenomenal. E a desenvolve de maneira maciça em seu multiplayer. Os críticos da Nintendo Power. Chamaram o jogo de uma obra de arte de suspense. Mais atraente que a maioria dos jogos de ação. E muito mais profundo do que qualquer outro jogo desse tipo. E vamos falar a verdade. Era exatamente o que a gente sentia na época. Nunca tínhamos vindo nada parecido nos consoles. Tanto em relação a gráficos. Como em jogabilidade. A história de seus personagens era mais profunda. E mesmo não sendo tão popular quanto o GoldenEye 007. Sem dúvida é um dos jogos obrigatórios. Para quem gosta do estilo. E do console Nintendo 64. E é lógico que eu estou falando de Perfect Dark. Essa capa japonesa de Perfect Dark. É bem sexy. Você vê uma personagem feminina. Num sofá segurando uma pistola. E esse vermelho e preto combinou muito bem. Na parte de trás você vê a Joana Dark. E cenas do jogo. Aqueles papéis famosos que vem dentro dos cartuchos da Nintendo. O manual tem a mesma foto da capa do game. O manual é todo colorido. Mas eu separei aqui uma parte bem interessante. Que mostra os personagens. Quem são os personagens. Ele tem esse alerta aqui também. Dizendo que ele precisa do expansion pack. Para você acessar o jogo completo. Esse manual aqui tem 34 páginas. E olha esse cartucho minha gente. Ele está lindíssimo. Parece que saiu da loja hoje. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Perfect Dark? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Joana Dark. A personagem principal de Perfect Dark. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Eu sou o Wi-Fi. Vamos lá.